Encontre o emoji diferente e ganhe um ponto! Os resultados estão no final do vídeo! Nível 1 Qual rosto sorridente é diferente do resto? Certo! É este piscando! Você consegue identificar o tomate bizarro? O do meio não é tomate, é uma maçã! Qual rosto parece diferente? O da direita há algo errado com um de seus olhos! E quanto a estes emojis, qual é diferente? É esse que está mandando um beijo! Qual destes vampiros é diferente dos outros? Todos eles são homens, só este é uma mulher! Qual emoji risonho não pertence ao conjunto? Hã! Tem algo estranho acontecendo com os olhos dele! Estes emojis parecem bastante tristes, mas qual deles é diferente? O que está feliz! Você consegue identificar o avião estranho? É aquele ali, sem para-brisa! Qual dançarina é diferente? Todas elas são loiras, exceto uma! Encontre o emoji estranho entre estes rostos pensativos! Tem um no meio que parece mais suspeito do que pensativo! Qual detetive é diferente dos demais? Aquele ali embaixo! Você consegue identificar o emoji estranho? Certo! Certo! Esse é diferente! Oh oh! Todos eles parecem zangados! E quanto a essas carinhas sorridentes? Ah não! Olhe pra esse! Sinistro! Sim, mas também está sorrindo! Qual o emoji é diferente do resto? Esse parece estar soando mais do que os outros! E quanto a essas carinhas sorridentes? Ah sim! Perceba porque esse emoji é o estranho! Nível 2! Qual baleia é diferente das demais? Essa do meio, seu esguicho é menor do que o das outras! Você consegue identificar um rosto diferente? O tapa-olho desse carinha está no outro olho! Tente descobrir qual rosto sorridente é diferente! Foi complicado! E que tal estes emojis? Qual é o estranho? Esse está mandando um beijo na direção oposta! Você consegue identificar uma pasta diferente das outras? É essa com um fecho mais complicado! Qual tigre é o estranho? Esse aqui! Principalmente porque é um guepardo! Tente encontrar um emoji diferente o mais rápido possível! Você está certo! É esse feliz aqui! Qual emoji é diferente? Esse cara parece ter cabelo mais curto do que os demais! E um outro desafio para você! Ah! É um risonho que está de olhos abertos! Qual cavalo é o estranho? Esse animal não possui uma mancha branca no focinho! Você notou o emoji estranho? É esse carinha sem sobrancelhas! Carinha sem sobrancelhas! Qual carro é diferente dos demais? Certo! Esse tem menos janelas que os outros! Tente encontrar o rosto estranho aqui! O penteado desse homem parece diferente! Você consegue identificar o leão que não se encaixa? Esse animal na parte inferior tem apenas uma orelha! Qual é a abelha estranha? É essa aqui! Sem antenas! Nível 3 Encontre um rosto diferente o mais rápido possível! Esse cara penteia o cabelo de uma forma diferente! Qual é a fatia de melancia que não se parece com as outras? Essa tem menos sementes do que as outras! Qual emoji é diferente? Ah! Esse risonho está congelado! Mas segue feliz! Você consegue identificar a locomotiva estranha? Essa realmente parece um pouco diferente das outras! Qual papagaio está tentando se misturar, mas falhou? Tem algo errado com suas pernas! Tipo... Você sabe! Com um número delas! Você consegue identificar o guarda-chuva estranho? Certo! É esse aqui! Menos gotas de chuva estão caindo sobre ele! Com que rapidez você encontrará um macaco que é diferente dos outros? Tem algo estranho acontecendo com o nariz dele! Qual é o emoji estranho? Essa garota está usando meias escuras, não brancas! Tente encontrar um peixe diferente dos demais! Ah, eu já sei! Ele tem menos barbatanas do que o restante! Qual fantasma parece um pouco diferente? É o do meio! Basta olhar para os olhos! Você vê a mão estranha? Essa está com os dedos juntinhos! E agora? Qual rosto sorridente é diferente? Esse é diferente dos outros! Com que rapidez você consegue identificar a árvore que quer se misturar, mas não consegue? O tronco dessa é verde, não marrom! Encontre o dinossauro estranho! Essa criatura não tem listras nas costas! Qual relógio parece diferente dos outros? Ah, é mesmo! Esse aqui não tem o ponteiro dos minutos! Bem, foi difícil, né? E agora vamos conferir os resultados! Se sua pontuação foi entre 0 e 15 pontos, você pode querer fazer mais testes como esse. Com o tempo, começará a notar detalhes estranhos rapidamente. Se você obteve de 16 a 30 respostas corretas, suas habilidades de observação são admiráveis. Com um pouco mais de prática, você logo chegará ao topo. Se sua pontuação foi de 31 a 45 pontos, qualquer agência de detetives ficará feliz em contratá-lo. Seu olho é mais aguçado do que o de uma águia e você é capaz de identificar os menores detalhes.